A mulher e a rapariga continuam sendo as principais vítimas de violência doméstica no país. A chefe do Departamento Provincial de Atendimento à Família e Menores Vítimas de Violência em Maputo, na Diabuse, avançou que os crimes sexuais, uniões prematuras, constituem maior desafio da mulher e rapariga na atualidade, sobretudo as crianças com necessidades educativas especiais. Um dos desafios atuais do meu, 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 presidente é a violência baseada na mulher. Que cabe nela o pacote da violência doméstica, que cabe nela as uniões prematuras, que cabe nela os crimes contra o desacensuado. O maior dançamento daqueles que podem existir para um país é a violência contra a mulher. É preciso, apesar do Estado ter criado todas as leis, ter ratificado todas as leis, mas é preciso nós começarmos a analisar o que isso reflete. O Estado ter criado o seu papel. E eu? Qual é o meu papel? E você? Qual é o seu papel? As leis são não básicas. É preciso começarmos a mudar na questão comportamentária. A questão dos vícios e fatos, deixam de exigir. Não sabia que não é uma coisa. E com muita tristeza, as crianças com necessidades educativas especiais, com deficiência, são as maiores vítimas vulneráveis pela sua situação e principalmente porque não há espaço para nós a protegemos. Nádia Buz encoraja a mulher a denunciar casos de violência às autoridades competentes. E a questão que eu coloco para a seleção é esta. Por que nós não fazemos a denúncia quando detectamos uma nação dessa situação? Por que quando estamos na nossa comunidade, vemos a nossa querida vereadora a sofrer uma situação de violência, nós não denunciamos? É problema dela e da família. Não devemos meter o pé. É assim como nós pensamos. E a vítima vai sendo revetivizada. Por que nós não nos posicionamos? Mulheres, como estamos falando de mulher para mulher, por que nós não nos deposicionamos? Já o presidente do Conselho Municipal da cidade de Maputo, Razak Manique, insta a sociedade a engajar-se na luta contra este fenômeno. O que nós estamos aqui a fazer, como viu, através deste mural, é a valorização da mulher. E que todos aqueles males que procuram abraçar a mulher, desde a violência doméstica e outros tratos que não sejam dignos para a mulher, e que estejamos todos a combater. Como viu, este é o segundo mural que inauguramos, depois do mural das FPLM. Agora temos este aqui, nos dizemos ao campo. As imagens falam por si. O que nós queremos é continuar a abraçar a mulher, dar-lhe o mérito que é merecido. Como sabe, é a mulher que constrói o planeta. Portanto, merece todo o nosso respeito. Estas informações foram partilhadas esta sexta-feira na capital do país, durante a cerimônia de encerramento das festividades do mês da mulher a nível do município de Maputo, um ato antecedido de inaugurações de Moraço, em frente ao Hospital Geral de Mavalane e o Hospital Geral de José Macamo. Mão Má參 Obrigado.